Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu hoje vim falar de quê, gente? De ir de um ro maravilhoso, um idol completo que canta, dança, interpreta, que a gente ama de paixão. Por quê? Porque ele é lindo, porque ele é simpático, porque ele é fofo, porque ele é talentoso, porque ele é tudo isso e mais um pouco. Ele que está fazendo aí um super sucesso, atuando como protagonista do Sorriso Real, ou King of the Land, como você preferir, que é um dorama de comédia romântica que está aí fazendo um maior sucesso na Netflix. E nada mais, nada menos que surge aqui um comeback single de Junho. Não sei se vocês sabem, mas Junho é membro do grupo de K-pop 2PM. Estou aqui, inclusive, no canal do 2PM, que é japonês, tá? E ele lançou aqui Kenai. Kenai, né? Antes da gente ver o MV de Kenai, eu quero aqui acompanhar esses videozinhos teaser aqui, só para eu preparar o meu coração, porque assim, gente... Junho, maravilhoso e sensacional. Deixa eu ver isso aqui. Olha isso, gente. Para. Jacket Image Video 1. Olha o visual dessa criatura. Essa criatura perfeita, né? Que esse cabelo perfeito, esse olho perfeito, esse nariz perfeito, essa boca perfeita. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse homem, não. Vamos ver o vídeo 2? Jacket Image Video 2. Olha essa roupa, essa luva, essas joias, esse rosto. Meu Deus, para. E esse ritmo? Gente, esse ritmo está muito bom. Esse ritmo está maravilhoso. Tô gostando bastante. Olha, esse visual me lembra muito o visual do Sam Ra. É... Ai, gente, para. Não olha esse não de horror. Esse visual está me lembrando muito o visual do Sam Ra em Bad Idea. Tá muito parecido, gente. Olha, antes de eu ver os teasers em si, tá? Eu só quero dizer assim, que eu já gostei da roupa, já gostei do visual, já gostei da batida. Já gostei de muita coisa aqui, tá? Eu acho ele realmente, assim, gente, muito talentoso, como eu falei, tá? Ele canta muito bem, ele dança muito bem. As expressões faciais dele não são brincadeira, tanto que, assim, a gente está vendo que ele está emplacando aí um dorama atrás do outro, né? Eu acho que se um dia ele deixar de cantar ou deixar de dançar por algum motivo, ele pode continuar atuando aí de boassa, que ele vai estar muito bem, tá? Mas eu não desejo que ele pare de cantar nem de dançar, não, tá? Por favor. Vamos ver isso aqui, pelo amor de Deus, que eu estou ansiosa. Vamos ver esse teaser number one aqui. Olha esse ritmo, gente. Ai, já adorei esse ritmo, eu adorei esse clima, esse visual, essa iluminação. Olha, totalmente perigoso esse menino com essa arma. Olha isso, gente, maravilhoso, né? Ele é muito perfeito. Explosão, tiro, porrada e bomba, é sobre isso, né? E pra gente morrer com mais um pouquinho de curiosidade, a gente vai ver mais um teaserzinho. Vamos ver isso aqui, gente. Olha essa coreografia. Adorei essa roupa dele. Nossa, esses dançarinos estão arrasando também, hein? Gostei do ritmo, gente. Ai, de um voo maravilhoso. Olha essa voz, esse falseto. Gente, eu já não posso mais esperar. Gente, assim, nem vi o MV direito ainda, só vi pedaços, né? Como a gente tá vendo aqui nos teasers. Mas eu já posso dizer logo de cara que isso aqui é puro hit, puro sucesso, puro talento, puro talento, pura beleza, né? E vamos ver. Can I? Só pra gente confirmar tudo o que eu falei. Ai, John Ho, gente. Esse homem já tá há muito tempo na estrada, gente. Ele sabe o que ele tá fazendo. Can I? Olha, muito bem produzido esse MV, hein? Que essas luzes não tampam a brincadeira. Olha que iluminação esse vídeo, gente. Ai, meu pai. Isso aqui é apaixonante, né, gente? Uau. Olha que voz. Eu amei esse ritmo. Já tá na minha playlist. Perfeito. Ele tem aquela beleza que a gente chama que ilumina qualquer ambiente, né? É uma presença que chama atenção em qualquer lugar que vá. Uau, John Ho. Nossa, que flores lindas. Uau. Olha a coreografia na rua com os dançarinos maravilhosos. De louco. Esse elevador. Deu visual maneiro nessa fumaça. Um estímulo no ar. De leve. Gente, é um portal pra outro lugar? Pra onde é que vai dar isso, gente? Pra onde é que vai dar esse portal? Gente, olha essas flores dentro desse ônibus. Que visual maneiro. Dentro do ônibus tá iluminado e colorido. Mas fora tá pepe branco. Que coisa louca, né? Mas ficou maneiro. Nossa, que cinematografia. Que produção. Que edição. Que voz. Uau. Esse acertetizador na voz ficou muito maneiro. Deu um toque. Gente, esse visual tá muito sorrado. Do Bad Idea. Gente, ele tá sentado em cima dos dançarinos. Ok. Arrebentando o Yu Joonho. Muito, muito arraso. Gosto, gente. Gostei dessa coreografia. Achei muito preciso nos movimentos. Olha, eles estão muito bem coreografados. Olha isso. Olha essa sincronia. Adorei essa parte da música. Uau. Adorei esse ângulo. Uau, gente. Tô toda besta com a qualidade disso aqui. Essas flores estão em isso, gente. Gente, o que tá acontecendo? O terremoto? Gente, o que tá acontecendo? Olha esse falseto. Gente, o que tá acontecendo? Olha essa questão de perna, gente. O que é isso? Essa coreografia no chão tá arrasando. Explosivo. Uau. Cada take é maravilhoso. Gente, que maravilhoso. Amei. Uau. Gente, arrasou. Arrasou muito. Arrasou. Cada nota. Maravilhoso. E aproveitando que a gente tá aqui, né? Eu falei agora há pouco mesmo que o Idion Rô, ele tem aí 10 anos de carreira, né? Tem bastante tempo aí de carreira, de estrada. E aí eles fizeram essa homenagem aqui dos 10 anos, né? Do Idion Rô, da carreira do Idion Rô. Vamos ver esse resumo da carreira aqui desse menino, gente? Porque eu acho que vale muito a pena a gente fazer um compilado aí de 10 anos do Idion Rô. Maravilhoso. Esse artista completo, lindo e simpático. E olha isso, gente. Ele há 10 anos atrás já era muito fofo, né? Olha. Que incrível esse menino, gente. Assim que ele debutou, ele já tava ali demonstrando todo o seu talento, todo o seu carisma, esse sorriso fofo. Ai, gente. Ele sempre teve esse sorriso muito fofo, mas eu acho que ele envelheceu muito bem, tá? Porque eu acho que embora ele... Bom, ele sempre foi lindo, né? Claro. Mas eu acho que ele hoje em dia tá muito mais bonito do que há 10 anos atrás. Mas ele pode, né? A pessoa é pequenininho, né? Olha ele louro, gente. Em 2014, ele tava louro. Gente, olha esse cabelo dele. Nem me lembrava mais do Idion Rô louro. Que coisa. Olha que sorriso fofo que ele tem. Olha essas botinas, gente. Dançar de botina é muito difícil. Olha ele no barco. Olha ele com skate. Olha ele na praia. Olha ele na piscina. Olha. E o Idion Rô não pode dizer que não se divertiu horrores nesses últimos 10 anos. Olha, gente. A pessoa despertindo na praia. Olha essa voz, gente. Que voz é essa? Cada falseto incrível. Olha ele dançando. Que incrível. Sempre foi incrível, né? Ele chama muita atenção, né? Ai, que fofo. Olha essa coisa fofa. Esse lado fofo do Idion Rô também é incrível, né? Dá vontade de abraçar ele assim, forte. Todo colorido. Todo cacheado. Ai, que bonitinho, gente. E assim, sem deixar de lado a faceta modelo dele, né, gente? Ele também modelou muito durante esse meio tempo, né? Atuou muito, modelou muito, cantou muito, dançou muito. Mas tudo muito, né? Trabalhou muito. Ai, que incrível esse menino, gente. Que voz. Olha. Maravilhoso. Esse MV é maravilhoso, inclusive. Ai, essa música é muito legal. Adoro essa batida. Gente, assim, é incrível como é que ele tá bem em todas as fases, né? Em todos os ritmos. Com todos os cabelos. Ele fica bem de qualquer jeito, impressionante. Olha que céu lindo. Ai, gente, adoro. Essa coisa é meio anime, né? Muito legal. Gente, essa coisa é hortifruti. No mercado com o Idion Rô. Ok. Ele tem cara de cozinha bem, tá? Já vi alguns vídeos dele cozinhando, inclusive. Olha que é nice. No ápice. No ápice dos seus 10 anos de carreira. Maravilhoso, né? Cada dia melhor, como eu falei. Ai, Idion Rô. Continue nos agraciando com a sua beleza e seu talento sempre. Porque você é, de fato, incrível. Uau. Bom, gente. Então, assim, acho que já babei aqui demais, né? Porque Idion Rô sempre foi e sempre será incrível, né? Então, assim, não importa se ele tá modelando, se ele tá cantando, se ele tá dançando, se ele tá atuando. Olha, não importa se o homem tá sempre incrível, tá? É, de fato, muito talentoso. Então, assim, vou ficando por aqui. Já falei aqui, inclusive, já fiz um vídeo aqui sobre a química maravilhosa de Idion Rô e Yuná. No King of the Land, né? No Sorriso Real, como vocês preferirem aí. Que é esse drama maravilhoso da Netflix. Se você não tá vendo essa comédia romântica, gente, pelo amor de Deus, assista. Porque tá realmente impressionante. A história é incrível. E esses dois têm uma química que, olha... Vai lá nesse vídeo ver, vai lá. Tá aqui em cima o vídeo, tá? Por favor. Um super beijo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.